Boa noite, torcedor fantástico. Boa noite, torcedor do Santos Futebol Clube. O verdadeiro torcedor do Santos, que tá sempre junto com o Santos. As derrotas, as vitórias, os empates. O time joga mal, joga ruim. Joga bem quando faz gols, né? Aí é aquela beleza. Quando tem clássico Corinthians, tem aqueles torcedores que vão. Outros não vão de jeito nenhum, ficam só ali no controle remoto, né? Por que eu tô falando isso aí? Primeiro de tudo, parabéns pro Santos, que venceu bem o Vasco da Gama. Venceu por 2x0. Tá certo que o Vasco veio com o time em reserva. O Vasco tá focado no Campeonato Carioca. Ele tem ainda uma esperança de conquistar o título Carioca. Mas pro Santos, essa competição é muito importante, a Copa do Brasil. E os torcedores, é isso. 8 mil torcedores na Vila Belmiro. E se for pegar a média de torcedores do Santos na Vila Belmiro no ano passado, é isso também. 8, 6 mil torcedores. Teve jogo de ter 3 mil torcedores. Aí você vai falar o quê? Você vai reclamar o quê? Aí aparece um Zé Mané na televisão aí, e fala assim que o Santos não é mais um time grande. O Santos não é mais um time grande, porque a média de torcida do Santos, a Chapecoense passa por cima do Santos. Quem acha a Chapecoense num cenário mundial de futebol, comparado com o Santos? Infelizmente, a Chapecoense é conhecida por um desastre aéreo. E o Santos não. Mas o torcedor do Santos é acomodado. Nós somos acomodados. Não adianta. Dói. É chato. É. Mas nós somos acomodados. O torcedor do Santos só vai no estádio na boa. Ponto. Ai do Santos se não fosse a torcidinha organizada. Torcidinha não. A puta de uma torcida. Torcida jovem. Um abraço aqui. Arroba oficial torcida jovem. Porque vai mesmo. Ela vai em tudo quanto é lugar. Mas o torcedor do Santos, principalmente o torcedor da Vila Belmiro, é o torcedor que vai quando não tem nada pra fazer. Se ele tiver um passeio de bicicleta pra fazer na Vila da Praia, que é muito bom, diga-se de passagem, ele não vai assistir o jogo. Ele fica no boteco na padaria assistindo, mas no estádio ele não vai. Aí é fácil, né? Ficar cornetando e tal. E aí quando aparece uma notícia desfavorável ao Santos, aí fica bravo, fica isso, fica aquilo e tal. Bom, isso é um detalhe. Quando o Santos tinha time, a torcida ia pro campo, né? Lotava Vila Belmiro, lotava Pacaembu. Onde tinha jogo. Mas, voltando a falar do jogo contra o Vasco da Gama, o Santos construiu uma boa vitória. Fez 2x0. Acho que poderia ter feito mais. O Soteudo. Como tá faltando um atacante, um matador pra jogar o lado do Soteudo, pra finalizar? Nossa, tá? Gente, não tem. Infelizmente, o Santos não tem esse cara. Só tem os caras de beirada de campo. É o Sacha que entra, fica indo pro canto também. O Delis também joga pelos cantos. Não é aquele jogador do meio, finalizador. Felipe Cardoso. Eu não sei o que esse cara tá fazendo no Santos ainda, gente. Desculpe. É outro cidadão que não tem condições de jogar no Santos. Você não vai... Olha, sabe aquele ditado? De onde você não espera nada é que não vai sair nada mesmo? Então, desses atacantes que o Santos tem aí, vale nada. Não espera. Não espera. Ou vai ser gol de chute de longe. A hora que sair o Rodrigo, então, aí vai diminuir mais ainda das chances de gols. Aí surge a notícia de que o Santos tá atrás desse Max Lopes aí, que tá no Vasco da Gama. Gente, esse cara não dominou a bola. Esse cara tá gordo. Esse cara, pelo amor de Deus, esse cara não consegue jogar no time do Santos. Pelo amor de Deus. Não é possível que o Santos vai querer contratar o Pérez. Pelo amor de Deus, Pérez. Não vai me trazer esse Max Lopes. Não vai fazer mais um ABC. Você já trouxe o Cueva, que é uma lesma com cãibra. Esse cara tá numa tiriça, meu. Vocês devem estar falando. Pô, mas esse cara tá irritado assim. Eu tô irritado porque eu tô vendo as coisas erradas, meu. Isso no longo prazo agora, que é um campeonato que vai durar oito meses. Sete meses aí. Vocês vão ver o desespero que vai ser esse ano. Tomara que eu queime a minha língua aqui. Mais uma vez. Mas é uma questão... Olha só. Enquanto você vê aí os nossos adversários de São Paulo aí, contratando. Toda hora tá contratando gente, tá indo. Pegando o jogador que era do Santos e levando pra lá. O Santos tá aí, ó. Ah, mas o Santos não tem dinheiro. Ah, não tem mesmo. Vai jogar em casa, dá oito mil torcedores. Trezentos mil reais de renda. Não paga nem as despesas do jogo, esse jogo. Uma renda dessa aí. Ou seja, a torcida acho que não tá querendo o Santos na elite do futebol. A impressão que dá é essa, meu amigo. Porque se o torcedor vai a campo, se o torcedor apoia, se o torcedor tem força pra cobrar. Mas infelizmente o que eu tô vendo no Santos hoje é isso. Infelizmente o que eu tô vendo no Santos aqui é isso. Quer ver? Eu faço um desafio aqui. Quem aqui foi ao estádio pelo menos uma vez nesse ano no Campeonato Paulista? Ou na Copa do Brasil ou na Sul-Americana? Na Sul-Americana não porque o Santos não teve... Só jogou uma partida aqui e foi com portões fechados. Mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Quem aqui foi uma vez ao estádio? Quem aqui comprou alguma coisa do Santos esse ano? Não pirata, hein, gente? Coisa licenciada. Então a gente tem que mudar um pouco a cultura também. Torcer sempre. Cobrar sempre. Mas tem que ajudar também. Se o torcedor não ajudar, meu amigo, ninguém vai ajudar. Aí pode trocar presidente. Pode fazer o que for aí. Pelo amor de Deus. Max Lopes não. Max Lopes vai juntar ele. Vai juntar. Cueva. Max Lopes. Nossa, meu. Dali a pouco esse departamento médico nosso vai ficar entupido de gente aí. E jogar que é bom nada. Apesar de tudo, o Santos ganhou. Por 2x0. O jogo da volta será na semana que vem, na quarta-feira. Vai ser em São Januário. Eu acho difícil o Vasco conquistar o título carioca. O Vasco vai ter que vir com tudo pra cima do Santos. Não vai ser um jogo fácil, hein? Não vai ser um jogo fácil. E o Santos precisa dessa classificação pra entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porque é uma competição importantíssima. Eu não sei quem que eles vão ter que trazer. Mas vão ter que trazer. Tem que brotar um atacante. Não é possível que na base do Santos Futebol Clube não tenha um atacante melhor do que esses que tem aí. Pelo amor de Deus, gente. Forte abraço pra vocês. Pra cima deles, Santos. Domingo, pessoal. É dia de ir pro parque. Torcer. Passar com a família. E rever os melhores momentos da Champions League, hein? Até quarta-feira com o jogo Santos e Vasco da Gama. Tchau, tchau.